Cidade Universitária, as principais ações e acontecimentos da Universidade Federal do Maranhão. Cidade Universitária, Cidade Universitária. Universidade Federal do Maranhão inaugura mais uma unidade do restaurante universitário e ainda, seguindo as comemorações de aniversário, a UFIMA vai promover o dia D do servidor. Eu sou Anderson Rodrigues e o Cidade Universitária começa agora. A semana especial de comemoração de 53 anos da Universidade Federal do Maranhão, a Cidade Universitária Dom Delgado, ganhou na manhã desta quarta-feira, 23, mais uma unidade do restaurante universitário. Localizado no Centro Pedagógico Paulo Freire, o anexo é uma concretização de todo um processo de instalação e de implantação de estrutura para assegurar a alimentação de qualidade à comunidade. O pró-reitor de assistência estudantil da UFIMA, o professor Manuel Barros Martins comenta sobre a conquista. Para a UFIMA, é de muito valor essa ação, considerando que o estudante hoje tem opções, no caso do campus do Bacanga, de fazer a sua alimentação com a diminuição das filas, com a comodidade de estar num prédio, no caso do Paulo Freire, o próximo do restaurante central, e se dirigir a um deles e fazer a sua refeição. Então, isso chama-se segurança alimentar e é o que a UFIMA vem perseguindo durante esses tempos. Pauliana Fernandes Porto, que é nutricionista da Proais e fiscal da universidade, fala de sua impressão e de como será o acompanhamento na prestação de serviço. É, nós temos uma equipe de fiscalização em que esses nutricionistas, eles atendem às normas e legislações vigentes e seguem um protocolo baseado nisso para a gente estar conseguindo fazer esse acompanhamento. Então, a empresa, ela está passando por um processo de adaptação, tanto com relação às nossas regionalidades, né, quanto com relação a um novo tipo de serviço. Então, é novo, tanto para a universidade quanto para a empresa, essa questão da alimentação transportada, em que ela é feita para a unidade da Faculdade de Medicina, para Santa Mega e agora para a unidade do Paulo Freire. O anexo do restaurante universitário instalado no Paulo Freire tem uma estrutura semelhante à do restaurante central, com catraca, bebedouros, refeições sendo distribuídas em bandejas e com recarga dos cartões magnéticos realizada na bancada, logo na entrada do prédio, das nove da manhã à uma e meia da tarde. Lucilio Brandão, que é administrador da Proais e gestor do contrato da UFMA com a empresa responsável pelo preparo e fornecimento da alimentação, relatou sobre os desafios enfrentados para oferecer aos estudantes e servidores da instituição um espaço agradável e uma alimentação de qualidade. Como é um processo novo, houve várias adaptações, né, vários desmembramentos aqui do restaurante central. Então a gente teve que fazer esse acompanhamento através de uma fiscalização com a empresa para que ela cumpra o seu contrato à risca e cumpra o objetivo do contrato que leve até o estudante uma alimentação de qualidade e de eficiência para o aluno da UFMA. A reportagem foi de Nelton César. Fique ligado. Fique ligado. Atenção, dia 31 de outubro será o dia D do servidor. Fazendo parte das celebrações dos 53 anos da Universidade Federal do Maranhão, a Pró-Retoria de Recursos Humanos, através do Departamento de Gestão de Pessoas, vai promover, no dia 31 deste mês, o dia D do servidor da UFMA. O objetivo é de proporcionar um momento de integração aos servidores, oferecendo ações voltadas para a promoção da saúde e qualidade de vida. O evento acontecerá no hall do prédio Castelão, das nove da manhã ao meio-dia e das duas às quatro da tarde. Na oportunidade, o servidor poderá se vacinar com a apresentação obrigatória da carteira de vacinação, terá ainda avaliações do sono, oftalmológicas, físicas, aferição de pressão arterial, orientação nutricional e apresentações culturais e muito mais. Não deixe de participar, servidor. O dia será todo seu. O dia D do servidor será dia 31 deste mês, no hall do prédio Castelão, das nove da manhã ao meio-dia e das duas às quatro da tarde. Para mais informações, ligue 3272-8802 ou acesse UFMA.br. Participe! Quer ouvir esta e outras edições do Cidade Universitária? Acesse o nosso canal no YouTube, Rádios com UFMA. O programa de hoje teve coordenação de Marcos Belfort. Eu sou Anderson Rodrigues e o Cidade Universitária de hoje fica por aqui. Até a nossa próxima edição. Você ouviu Cidade Universitária. Cidade Universitária. Uma produção da assessoria de comunicação da Universidade Federal do Maranhão.